Chegou o Valor Pro, o serviço de notícias e cotações em tempo real do valor econômico. Só o Valor Pro tem os jornalistas do mais influente jornal de negócios do país. Valor Pro traz também os bastidores das notícias que mexem com o mercado. Exclusivo, análises e informações financeiras de empresas de capital aberto e fechado. Valor Pro. Quem sabe antes, decide melhor. Valor Pro.